Testemunhos são elementos, objetos que nós podemos utilizar para fazer uma análise à distância. Quando nós estamos frente a frente com uma pessoa, nós podemos fazer a avaliação com o pêndulo utilizando a radiestesia diretamente sobre a pessoa. Mas quando a pessoa não está presente, nós utilizamos os testemunhos, que são objetos que guardam ligação com a pessoa. Então, por exemplo, fios de cabelo daquela pessoa podem ser testemunhos que nós utilizaremos para avaliar o campo vibracional da pessoa. A foto de um local pode ser testemunho daquele local. Quer saber mais sobre radiestesia? Conheça os cursos de formação da Escola Internacional de Radiestesia.